Esqueça o que rolou depois Daquela festa de formatura Você do fogo de milhões de hormônios E eu de fogo na maior secura Eu resisti o ano inteiro Fiquei na minha Vendo você na primeira vila De mini saia e sem calcinha Deixei de agir como profissional No exato momento Em que rolou aquela prova oral Aplicada no estacionamento Já te expliquei Alguma coisa que está fora do normal Nenhuma boa luna implora Pra levar pau Te veram assim de joelhos Aos meus pés Baby me chatega Impossível dialogar Com você falando assim De boca cheia Meu corpo não foi o primeiro Estou ciente Antes de mim você deu prazer A outro corpo O corpo docente O que explica sua nota Sem botânica e literatura Menina te conheço bem Já explorei toda a sua cultura Nós não precisamos ser Perfeitos Me guarde na sua lembrança Na minha vou guardar Seu par de peitos Eu tenho filhos Tenho mulher E não quero ter uma segunda Por isso se você me vir com ela Não me lisque mais a minha bunda Vou repetir Alguma coisa que está fora Do normal